E aí galerinha, tô voltando aqui com mais um vídeo, mano. Esse vídeo aqui é o próximo vídeo de boiás que eu fiz no fritário. Isso aqui é... Eu peguei e esse cara aí fez amizade comigo. Depois eu tive que matar ele pra ganhar a partida, né, é claro. Ali, essa aqui é a outra foto, né, do cara que fez amizade. Inemigo. Aí, essa foto aqui também é dele. Essa foto aí. Esse aqui é o outro boiá. Ganhei a skin da 12 também. Esse boiá eu ganhei com a WM. Como vocês podem estar vendo aí a WM. Ganhei com ela. Isso aqui também é outra partida que eu ganhei com a WM. Peguei naquele airdrop ali. Peguei naquele airdrop. Essa aqui é a outra partida também que eu ganhei. E essa. E essa. Atropelou um 7 com aquele carrinho ali. Isso aqui foi uma partida também que eu ganhei. Nesses vídeos aqui. Nesse vídeo tem umas partidas aí. De boiá de... Um boiá aí que eu fiz, que eu mostrei. É o Contra Squad, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, ó. É só essa aqui que é de Contra Squad. Essa aqui, ó. Tá vendo ali? Águia versus... É... Ganhamos de 4 a 0. Ó. 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 E 4. Entendeu? Ganhei um pet também. No caso é esse daqui. Então é isso aí. Falou. Fui. Deixa o like aí, mano. Deixa o like aí. Se inscreve, mano. Compartilha o vídeo. Falou? Fui. É nóis.